Música Quem é que não gosta de ser feliz assim? Brincando! A semana mundial do brincar vai até dia 30, domingo. E não faltam nas escolas e em casa também ideias criativas para garantir a diversão de todo mundo. Música Aqui na UMI Irmã Maria Dolores, na semana mundial do brincar, nós estamos desenvolvendo atividades com tecido, com bexiga, tentando trazer o lúdico para as crianças, para que elas possam aproveitar e vivenciar coisas diferentes, para que a criança possa perceber que não existe uma forma única de brincar, que existem diferentes formas, e isso a gente tenta priorizar aqui na escola junto com todos. Música Todo dia a gente está fazendo uma atividade diferente, porque eles estão na escola só segunda, quarta e sexta. Então a gente tem as brincadeiras que estão sendo feitas aqui no presencial, e durante os outros dois dias a gente envia atividades para que eles façam remotamente. Música E acessa o nosso portal para você conferir a programação completa da Semana do Brincar, que esse ano incentiva atividades lúdicas online pela casa toda. Música 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 Legenda Adriana Zanotto